Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para adorar ao Senhor Porque quando saímos da nossa casa, nós temos que vir com a intuição de adorar a Deus E dar o nosso 100% Voltar ao pensamento a Deus Porque se nós simplesmente vier aqui para ocupar banco Nós vamos sair vazio Mas se nós viemos aqui para glorificar Ele vai nos encher da tua glória Quero agradecer a Deus por essa oportunidade Primeiramente a Deus Depois o pastor Dimas, meu irmão, a qual me fez esse convite Que Deus abençoa eles grandemente Que Deus venha abençoar essa igreja que vai e mora no céu Glória a Deus Meus irmãos, vou estar lendo no livro de Jonas Livro de Jonas Capítulo 1 Versículo 9 Quem achou, diga amém E Jonas passou a responder-lhe Eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus Que fez o mar e a terra Olha para o seu irmão que está do teu lado E diga para ele Não fuja Daquilo Que o Senhor Designou Para você fazer Porque se não Você está correndo o risco De sofrer Uma grande tempestade Meus irmãos, podeis se assentar E assentando, glorifica o nome do Senhor Meus irmãos Meus irmãos, a história Que eu vou pregar uma história muito conhecida Sobre o livro E sobre o profeta Jonas Nós sabemos que Jonas teve uma grande responsabilidade Para pregar Para um povo a qual não era Jonas teve uma grande responsabilidade Para pregar Como nós Dizemos hoje Para os gentios Jonas ele veio de um vilarejo Chamado Gat-Efe Em Zebulon Um território Isailense Segundo o livro de Reis Capítulo 14 Versículo 23 Jonas exerceu o seu papel de profeta No reinado De Jeroboão II Jonas ele tinha um papel muito importante Muitas as vezes Muitas pessoas quando vai pregar Julga Jonas E não olha Para o texto E para quem Jonas ia pregar Sabemos que Nínive Era uma cidade A qual era comandada pelos assírios Perdencia ao governo Da Síria E todos nós sabemos Não precisamos nem ler a Briba É só de ouvir Sabemos Que os assírios Não se dava bem com Israel Jonas ele está passando Por um momento difícil Porque Jonas ele fica com medo de pregar Para aquele povo O que atrapalha nós A fazer aquilo que Deus Nos deu para fazer O propósito de Deus É o medo O medo está atrapalhando ministérios de muita gente Porque do medo Surge A murmuração E nós ficamos com medo De fazer aquilo A qual Deus designou E quando Deus Ele fala Ele capacita Quando Deus fala Nenhum homem Pode falar Que não vai acontecer Porque pode passar os céus e a terra Mas a palavra do Senhor Não vai passar Jonas se esqueceu Que o Deus Que dá a ordem Também vai na frente O Deus Que dá a ordem Ele vai na frente Nós podemos entender Que Jonas está com medo Daquilo a qual Vai acontecer Mas nós podemos entender Que Jonas não queria pregar Para aquela cidade Porque ele queria Que aquela cidade Que fosse destruída Porque Às vezes Nós queremos escolher Para quem Nós pregamos Para quem Nós ministramos A palavra de Deus Mas é quem Deus escolhe Nós não podemos escolher Se vamos pregar Para pessoas brancas Pessoas de cor Pessoas ricas Ou pobre Porque a Bíblia diz Em Marcos 16 16 Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Só que Jonas Está querendo escolher Só que Deus Como ele é grande Jonas vai tentar Fugir daquilo a qual Deus Designou E vai descer Para Jope Para pegar um navio Para ir para Tarsis E vamos entender Nessa mensagem Que Jonas Vai fugir Do propósito De Deus E nós Precisamos Ter em nossas Mentes Que quando nós Fugimos do propósito De Deus Deus vai Atrás Porque Deus Não quer Que nós Fugimos do propósito Por isso Que as vezes Acontece Tanta coisa Na nossa Casa Na nossa Família Que nós Não Entendemos É porque Nós Estamos Fugindo daquilo A qual Deus Preparou Para a nossa Vida Não Fuja Do seu Chamado Porque Se Deus Tem um Chamado Para você Pregar Pregue Com amor Se Deus Tem um Chamado Para que você Venha Cantar Canta Com amor Porque Deus Não gosta De pessoas Que cantam Por orgulho Para se Mostrar Que prega Por orgulho Para se Mostrar Nós Dememos Voltar O nosso Coração Para a Humildade Porque nós Sabemos Para que nós Venhamos Ser Exaltado Por Deus Não é porque Você É Humilhado A bríbia Diz em Mateus 23 Versículo 12 O que a si mesmo Se humilhar Será Exaltado Não quer dizer Que você Foi humilhado Que você Vai ser Exaltado É você Se humilhar Porque como Meu pastor Diz Sem as asas Da humilhação Ninguém voa Meus irmãos Jonas Ele vai descer Para um navio Para fugir Da ordem De Deus Eu fico Meditando Nessa palavra Muito E eu gosto De pregar Sobre Essa mensagem Porque as vezes Nós julgamos Jonas Mas nós fazemos A mesma Coisa Que Jonas Faz Porque Alguém chama Para você Ir num culto Na praça Vamos pregar Não Eu não vou A pessoa Chama você Para vir No culto Não Tô cansado E nós fazemos A mesma coisa Que Jonas Porque tem vezes Que nós fugimos Daquilo Que Deus Quer Para nossa vida Tomem cuidado Com o que Nós fazemos Perante Deus Porque os olhos De Deus Estão como Chama de fogo E contempla Tudo que Passa na terra Jonas Então Vai tentar Fugir Daquilo que Deus Designou Entenda Para você Ver Que Jonas Ele não Chega Até Tarsis Porque Sobreveio Uma grande Tempestade E Jonas Ele está Onde? Jonas Ele está No meio Do mar Entenda Para você Ver Que quando Jonas Veio A grande Tempestade Jonas Estava Fazendo O que? Jonas Estava Dormindo É isso Que acontece Com nós Quando nós Desviamos O olhar Da palavra De Deus Do chamado De Deus Nós dormimos E nós E nós Já não Conseguimos Ver Aquilo Que Deus Tem Para Nossa Vida Eu sinto A presença De Deus Nesse lugar Eu sinto A glória De Deus Nesse lugar Porque Porque você Veio Aqui Para adorar Mas Para sentir Porque Devemos Ser Crentes Cheios Não vazios E Jonas Nessa hora Está vazio Porque Ele deixou De seguir O propósito Mas Entenda Deus Vai usar Algo Para nos Alertar A tempestade É um Papel É uma função Principal Na vida Do crente Porque Vou falar De mim Mesmo Eu Desviei Da presença Do Senhor Enquanto Deus Não permitiu Que algo Acontecesse Na minha vida Eu não voltei No dia Que quando Eu voltei Para a presença Do Senhor Eu voltei Sem querer Eu não estava Querendo Para a igreja Não Isso acontece Muito Com a gente Nós só Abrimos Os olhos Para ver O que Deus Tem para a gente Quando vem A tempestade Quando a prova Vem Quando a luta Vem Mas Você tem Que aprender A buscar A Deus Quando está Tudo bem Mas buscar A Deus Também Quando está Tudo mal A buscar A Deus Quando a tua Vida financeira Está boa E buscar A Deus Quando não tem Nada Da sua Dispensa Nós devemos Buscar A Deus Quando está Tudo ruim Porque é nessa Hora que a glória De Deus Se manifesta Porque adorar Porque quem Quem te escolheu Foi Deus Ele te formou Como o irmão Leão em Jeremias É Ele Que nos escolhe E se Ele Ele nos escolhe Nós vamos Pregar a palavra Para os Necessitados Sabe por que Jonas está Com medo De ir Pregar Porque o povo Ela é Idólatra O povo servia Outros Deuses Pagão Mas os Deuses A qual Ele servia Tinha boca Mas não falava Tinha ouvidos Mas não Ouviam Aí nós vamos Entender Que o nosso Deus Ele fala Ele ouve Ele responde Jeremias 33 Versículo 3 Crama a mim Respondeste eis E anunciaste eis Coisas grandes E firmes Que Não sabe Por que Pode demorar Demora Eu sei que Às vezes Aquilo que nós Pedimos Demora Mas chega Entenda Jonas está Com medo E com raiva Porque aquele Povo Não tinha Temor de Deus Aquele povo Era um povo A qual adorava Deuses Pagãos Nós temos Muito Essa coisa De pregar Só pra quem Já sabe A pregar Só quem Já está Aqui dentro Da igreja A pregar Só pra Quem já É crente Porque Aqui dentro É fácil Demais Pregar Aqui dentro É a coisa Mais fácil Mas vamos Ver lá fora Porque lá fora Precisa Lá fora Tem pessoas Que não Conhece A presença De Deus Como você Conhece E é o seu Dever Falar De Jesus De Jesus Para eles Eu Não tenho Vergonha De falar De Jesus Porque Eu prego Nas praças Onde mesmo Estava pregando Na praça Em sericita Ganhei Um homem Para Jesus Um andarino Ele estava Vestido Com roupa De mulher Porque ele Não tinha Roupa De homem Imagina Imagina Se Jesus Voltar Agora Tantas Pessoas Vão Ficar Para trás Às vezes Nós Achamos Que cumprir O propósito De Deus É só Vir na igreja Quinto e domingo É chegar Aqui Dobrar o joelho Orar Dez minutos Louvar A Deus Embora Está tudo Bem A minha vida Espiritual Está boa Mas devemos Pensar nos Outros Jonas Está pensando Só no povo Dele De Israel Mas não Está pensando Lá fora Mas agora Você vai ver Que Jonas Está onde? No porão Por baixo A tempestade Fez alertar Ele Porque quando O capitão Veio Ele estava Dormindo Jonas Não está Querendo Pregar Mas quando O capitão Chama ele Para subir E ele Vê que aquela Tempestade É por causa Dele E o capitão Diz De onde Você vem Qual É a tua Ocupação A qual Deus Você serve Agora Jonas Vai ter que Pregar Porque Aí ele Vai falar Eu sou Hebreu E sirvo Ao Deus Dos céus E da terra Jonas Está dizendo Ele manda Nesse mar Ele manda Nessa tempestade Mas só que Essa tempestade Veio Por causa De mim Porque eu estou Negreciando O chamado De Deus Fazendo as coisas Que não estão No padrão De Deus Glória Aí nós Sofremos Por causa Disso Porque Deus Tem propósito Na vida De todo mundo Mas nem Todo mundo Está preparado Para o propósito Aí as vezes Ele foge E dele Fugir Ele fica Preparado Por quê? Porque ele está Pensando Para quem Ele vai falar E não De quem Ele vai falar Porque Se nós Falamos De Deus Se nós Pregamos De Deus Se nós Profetizamos Em nome De Deus Nós precisamos Saber Que ele Responsabiliza Sabe Por que Está tendo Muitos problemas Hoje em dia Porque tem Muitas pessoas Que estão No lugar A qual Não é Para ele Mas em nome De Jesus Nessa noite Você está No lugar Certo Porque nessa Noite É noite De renovo espiritual É noite Que Deus Vai tirar O medo É noite Que Deus Vai quebrar Maldição Que vai Repreender Macumbaria É só Para quem Crer Porque tem Muita gente Que está Dentro Da igreja Mas ainda Não está Liberto Pelo Sangue De Jesus E ainda Está com Medo De falar O nome Dele Mas eu Profetizo Que nessa Noite Você vai Se levantar E vai Tomar Uma providência De falar Do teu Deus Não é Só você Que precisa Sentir A presença Dele Não Tem gente Também Que precisa Não É só você Que precisa Receber O amor Dele Não Tem gente Aí fora Que precisa Então Fala Dele Glória Entenda Aí Jonas Está No alto Mar Jonas Está Na guerra De mentes Porque Jonas Sabe Que é por Causa Dele Que é a Tempestade E muitas Das Vezes Na nossa Vida É assim Nós Temos Que Selecionar Com quem Nós Anda Porque Muitas Das Vezes Amizade Faz Nós Divirtuar Do propósito De Deus Para Nossa Vida Por isso Que muitas Das Vezes A gente Sofre Por causa De amizades Que não Nos Fazem Aproximar De Deus Principalmente Os Jovens Se Não For Para Pregar A Palavra Não Se Envolva Com Pessoas Que Não Têm A Mesma Linha De Mente Do Que Você Que Não Têm O Mesmo Propósito Do Que Você Porque Às Vez De Ele Te Ajudar Ele Vai Te Atrapalhar Entenda Eu Vou Sair Um Pouco Da Mensagem Quando O Profeta Samuel Está Lamentando Pelo Rei Saú Lamentando Pelo Aquilo Que Até Deus Tinha Rejeitado Deus Fala Com Samuel Porque Você Está Se Lamentando Por Aquilo Que Até Eu Rejeitei Vira O Ciclo Vira Chave Porque Quem Eu Rejeitei Não Serve Mais Para Ser Rei É Isso Que Nós Temos Que Saber Às Vezes Nós Ficamos Lamentando Pelo Aquilo Que Já Foi E Não Estamos Preparado Para Viver Aquilo Que Deus Tem Para Nós Porque Ficamos Presos No Passado O Passado Tem Atrapalhado Muita Gente Porque Jonas Está Preso No Passado Porque Os Assírios Maltratou O Povo Dele Ele Está Preso No Passado Pelo Que A Pessoa Fez E Não Está Perdoando O Povo Se Até Mesmo Deus Disse Que Ia Salvar Ele Está Querendo Que Deus Não Salva Mas Você Tem Que Entender Que Se Nós Estamos Aqui Quem Manda Em Nós É O Espírito Santo De Deus Ele Escolhe Quem Ele Salva Ele Escolhe Quem Ele Batiza Ele Escolhe Quem Ele Usa Não É Nós Que Escolhemos É Ele Precisamos Orar Nesses Últimos Tempo Para Que Venhamos Ter Dissernimento Daquilo Que Deus Quer Escolher Ou Não Porque Tem Muita Gente Que Está No Altar Mas Deus Não Escolheu Para Que Ele Vem Estar Ali Por Isso Ele Fica Triste Porque Ele Sobe No Altar E Parece Que Deus Não Fala Com Ele Não Usa Ele Pode Ser Que Você Tenha Outro Ministério Então Tente Saber Aquilo Que Deus Quer Para Sua Vida Para Depois Você Andar No Caminho Porque Se Você Andar Naquilo Que Deus Tem Para Sua Vida E Se Você Andar No Propósito De Deus Você Vai Ser Abençoado Você Vai Ser Abençoado Mas Se Você Tentar Fugir Daquilo Que Deus Tem Para Você Vai Sofrer E Deus Chamou Ele E Ele Está Com Medo Está Com Vergonha Com Vergonha De Pregar O Evangelho A Bíblia Diz Não Vergonha Do Evangelho Porque O Evangelho É Poder De Deus Não Temos Que Ter Medo De Pregar O Evangelho Não Temos Que Ter Vergonha De Pregar O Evangelho Que Tem Vergonha Daquele Que Deu A Vida Por Você Glória Adore Jesus Porque Você Não Está Adorando O Pregador Não Você Está Adorando A Ele Quanto Mais Glória Você Dá Para Acima Mais Glória Ele Manda Para Baixo É Uma Troca Quanto Mais Aleluia Você Dá Mais Poder Ele Manda Para Baixo Quando Os Discípulos Estavam Nos Cenáculos Ele Não Estava Calado Cabisbaixo Não Ele Está Adorando Porque Porque Ele Quer Sentir A Presença De Deus E A Semó Se Nós Adorar Deus Vai Derramar Sua Glória Vai Ter Batismo Com Espírito Santo Porque Jesus Quer Operar Mas Depende Da Posição Que Está O Nosso Coração Entenda Agora Que Eles Jogam Jonas No Mar Essa História Me Impressiona Porque Quando Ele Joga Jonas No Mar Pastor Dimas Você Vai Ver Se Jonas Tivesse Ficado No Mar Na Tempestade Jonas Tinha Morrido Em Meio A Diversidades Deus Envia Alguém Para Te Ajudar Porque Se Jonas Tivesse Caído No Mar Ficado Ali Ele Morria Não Ia Cumprir O Propósito De Deus Entenda Querendo Você Ou Não Você Vai Ter Que Voltar Para O Propósito De Deus Porque Ele Vai Te Cobrar Porque O Propósito E A Promessa De Deus Não É Nossa É Deus Entenda Que Quando Jonas Cai No Mar Vem O Que Vem Dentro Da Baleia Jonas Sofreu 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 Dentro Daquela Baleia Mas Foi Necessário Porque No Sofrimento Jonas Pede Perdão No Sofrimento Jonas Clama E E O Nos Faz Voltar Para Deus É Nós Clamar A Prima Dizem Segunda Crônica 7 14 Se o Meu Povo Que se Chama Pelo Meu Nome Se Humilhar Orar Se Arrepender Dos Seus Maus Caminhos E Buscar A Minha Face Do Céu Ouvirei Perdoarei Os Seus Pecados Perdoarei Os Seus Pecados E Sararei A Tua Terra Sarar A Terra É Voltar Para Aquilo Que Você Estava Fugindo Porque Às Vezes Deus Quer Que Nós Vem Para Cá Mas Por Causa Do Medo Você Vem Para Cá E Deus Está Dizendo Nessa Noite É Para Você Voltar É Para Você Voltar A Orar De Madrugada É Para Você Voltar A Jejuar É Para Você Voltar A Ter O Lugar Onde Você Orava É Para Você Voltar Para O Seu Quarto Dobrar O Seu Joelho E Não Esperar Ninguém Orar Para Você Não Porque Tem Muita Gente Que Fala Ora Por Mim Mas Ele Mesmo Não Toma Essa Iniciativa A Bíblia Diz Se Você Orar Não Os Outros Orarem Se Você Orar Você Tem Que Ter Fé Em Deus Naquilo Que Ele Faz Nessa Noite Deus Vai Fazer Você Voltar O Seu Pensamento Para Fazer A Obra Dele Nessa Noite Deus Vai Te Dar Mais Intimidade Com Ele Nessa Noite Ele Vai Derramar A Presença Dele O Avivamento Só Acontece Se Nós Voltar O Nosso Coração Para Ele Nós Procuramos Tanto Na Internet Vemos Como Avivamento Lá Nos Estados Unidos Nós Fica Meu Deus Eu Queria Isso Aqui Será Que Nós Quer Mesmo Você Não Ganha Unção De Deus E Não Recebe Unção De Deus Parado Por Que O Predeiro Tem Que Trabalhar Para Construir E Você Quer Tudo De Graça Deus Ele Fez A Promessa Mas Se Você Não Correr Atrás Você Não Vai Viver Ela Deus Te Chamou Para Cantar Mas Se Você Não Treinar Você Não Canta Deus Te Chamou Para Pregar Mas Se Você Não Ler A Prima Você Não Prega Deus Te Chamou Para Orar Por Libertação Mas Se Você Não Busca Você Vai Orar Não Vai Então Corra Atrás Daquilo Que Deus Já Preparou Para Você Está Preparado É Só Você Ir É Só Você Caminhar É Só Você Crer Entenda Quando Jonas Está Orando Entenda Deus Ordena Para Aquela Baleia Vomitar Ele Aonde Na Praia Na Areia Na Aquela Hora Jonas Está Sozinho Mas Ele Está O Que Focado Naquilo A Qual Deus Tinha Para Ele Porque Às Vezes É Melhor Nós Ficar Sozinho Do Que Ficar Com Pessoas Que Nos Atrapalha Nós Temos A Visão De Ficar Solitário É Ruim Mas Às Vezes Não É Porque Às Vezes É Solitário Que Deus Nos Mostra As Coisas Porque Quando Jesus Ia Orar Ele Ia Para O monte Aonde Sozinho Porque Tem Pessoas Que Você Leva Para Sua Vida Que Não Tem A Mesma Intimidade Que Você E Às Vezes Te Atrapalha No Teu Propósito É É Desse Jeito Mas Nessa Noite Deus Vai Levantar Pessoas No Seu Caminho Que Vai Te A Voltar Para O Propósito Dessa 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 Noite Deus Vai Enviar Amizades Para Você Que Vai Te Ajudar Não Que Vai Te Dar Facada Pelas Costas Porque Tem Muita Gente Que Aqui Servo De Deus Pensa De Deus Mas Acabou O culto Vai Para Casa Ah Não Cantou Bem Não Pregou Bem Não Gostei Não A Mensagem É De Deus Não É Sua Eu Não Prego Que Você Gosta Eu Prego Que Deus Manda Levanta Tua Mão Para Adorar Jesus Se Coloque De Pé Nessa Noite Se Coloque De Pé Deus Quer Fazer Algo Grande Aqui Deus Quer Derramar Sua Glória Como Está O Seu Coração Para Receber A Presença De Deus Você Quer Ou Não Quer Porque Quando Jonas Está Focado Ele Foi Para Nínive E Ganhou 120 Almas Ganhou Aquela Cidade Aquela Cidade Se Humilhou 120 Mil Almas Aquela Cidade Se Humilhou Até O Rei Saiu Do Trono Investiu Pano De Saque Jejuou Porque Jonas Está Focado Está Com Pensamento Ligado Porque Ele Passou Por Algo Antes Que O Ajudou As As Vezes Experiências É Bom Porque Nós Saímos Uma Vez Do Propósito Mas Quando Nós Entra Nós Não Saem Porque Nós Já Sabe O que Vai Acontecer Já Sabe Então Nessa Noite Eu Te Convido A Quando Você Chegar Na Tua Casa Não Deixe O Medo Entrar No Seu Coração Não Deixe A Dúvida Será Que Deus Tem Algo Para Mim Será Que Deus Tem Compromisso Com Comigo Será Que Deus Fala Comigo Será Que Eu Sou Escolhido Tenha Convicção Você É Escolhido Por Deus Só Basta Você Ficar No Propósito De Deus Que Você Vai Longe Nós Vamos Orar Agora Curve A Sua Cabeça Peça Deus Fala Com Deus Aquilo Que Você Está Sentindo Peça Deus Para Destravar Peça Deus Para Te Limpar Te Purificar Peça Deus Que Ele Venha Te A Te A Andar No Propósito Dele Porque Às Vezes Nós Queremos Sair Às Vezes Nós Ficamos Triste E Queremos Parar Porque Nós Paramos Mas Nós Não Podemos Ficar Acomodado Elias Estava Na Caverna Estava Triste Mas Não Parou Glória Vamos Orar Senhor Deus Senhor Meu Pai Pai Amado Pai Querido Aqui Está Tua Igreja Na Tua Presença Senhor Meu Deus Eu Te Peço Meu Pai Querido Que Vai Dando Força Essa Igreja Meu Pai Que Eles Venham Senhor Meu Deus Ficar Dentro Do Teu Propósito Senhor Meu Deus Vai Batizando Com Espírito Santo Aqui Nessa Noite Senhor Meu Deus Vai Derramando A Tua Graça Senhor Meu Deus Vai Derramando O Teu Poder Senhor Jesus Fala Com A Tua Igreja Senhor Meu Deus Pois Nós Viemos Aqui Meu Pai Te Adorar E Ouvir A Tua Voz Senhor Meu Deus Nós Viemos Aqui Meu Pai Querido Entregar Tudo De Nós Para O Senhor Mas Queremos Sair Aqui Transformado Senhor Meu Deus Vai Encontra A Vida Desses Jovens Senhor Meu Deus Vai Derramando A Graça Do Senhor Na Vida Dele Na Vida Dos Obreiros Do Pastor Dessa Igreja Senhor Meu Deus Que Esse Ministério Venha Crescer Senhor Meu Deus Na Tua Presença Meu Pai Vai Enviando Mais Almas Senhor Meu Deus Para Ouvir A Tua Palavra Para Sentir O Teu Poder Para Sentir O Teu Amor Senhor Meu Deus Vai Quebrando Todo Laço Senhor Meu Deus Repreendendo Toda Tristeza Senhor Meu Deus Todo Medo E Que Tua Igreja Senhor Meu Deus Venha Seguir Em Frente Sem Medo E Com Coragem Senhor Meu Deus Porque Se Nós Seguimos Meu Pai Querido Com Coragem Nós Vamos Atingir O Foco Eu Te Amém Assim Eu Agradeço A oportunidade Em nome De Jesus Aleluia Glória Deus Aleluia Glória Deus Vamos Continuar De pé Igreja Como a Irmã Fabiana Falou Se Você Não Quer Sair Daqui Da Mesma Maneira Que Você Entrou Coloque A Mão No Seu Coração Fique Ligado No Trono Do Céu Peço Senhor Para Que Venha Te Renovar Agora Peço Senhor Que Venha Curar Agora O Seu Coração Para Que Nós Estejamos Preparado Para A Volta Dele Aleluia Glória Jesus Aleluia Toca Senhor Nossos Corações Aqui Nessa Noite Renova Senhor A Tua Igreja Aqui Nessa Noite Venha Com Cura Pai Sobre Nossas Vidas Aleluia Vem Com Libertação Sobre Nossas Vidas Aqui Nessa Noite Aleluia Jesus Aleluia Glória Deus Glória Deus Aleluia Aleluia Deus Irmãos Ele É Maravilhoso O Diabo Pode Lutar Contra Nossas Vidas Pode Tentar Até Desanimar Com lutas Mas Deus É Que Nos Dá Vitória Aleluia Glória a Deus VGHT Son VÀ VE 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 LORIIA VE VE